Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Islay, dessa vez vamos falar de Wesley Safadão, onde o cantor está sendo acusado de expulsar fãs do evento WS On Board que acontece no cruzeiro em alto mar. Porém, ele resolveu vir a público e se pronunciar sobre o assunto. Não entender, mas antes do meu assunto, eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, saiu em diversos sites que o Wesley Safadão tinha expulsado fãs de seu evento que acontece no cruzeiro agora neste ano de 2021. Porém, o cantor veio a público e esclareceu o que realmente está acontecendo. Como vocês sabem, todo ano o Wesley tem um evento WS1 Board que acontece no cruzeiro em alto mar. Este evento estava marcado para o ano de 2019, porém, veio a pandemia e ele teve que remarcar para o ano de 2020. Se não me engano, foi ali no mês de janeiro ou foi o mês de março. Porém, quando chegou nessa época aí, a pandemia teve seu pico, cara. O Covid teve o pico aí e teve que remarcar novamente para agora em 2021. Porém, a Anvisa está mudando os protocolos diariamente, digamos de passagem. E aí, rapaziada, o Wesley Safadão tinha vendido todos os ingressos, ou seja, 100%, e aí teve que reduzir para 75%. E com essa mudança, 25% das pessoas teriam que não ir para o evento. E alguns não entenderam e começaram a procurar diversos sites e falar que o Wesley Safadão tinha expulsado eles. E um dessas pessoas falou lá no Metrópolis com o Léo Dias e ele fez essa matéria. Eu vou ler aqui um pouco para vocês para, posteriormente, eu mostrar o pronunciamento de Wesley Safadão. Onde, no final desse pronunciamento dele, ele falou que está muito puto com essa situação. Enfim, rapaziada. E aqui, Léo Dias fala assim. Fãs de Wesley Safadão são expulsos de cruzeiro do Cantor em São Paulo. Previsto para sair no próximo dia 20, navio do Cantor é alvo de polêmicas. A empresa fez cortes para assegurar o protocolo da Anvisa. Fãs do Cantor Wesley Safadão manifestaram descontentamento com uma medida adotada pela empresa que gerencia o cruzeiro WS On Board previsto para sair de Santos, no litoral de São Paulo, no próximo dia 20. Na sexta-feira, 5 dos 11, a companhia de promoção publicou em suas redes sociais as novas medidas sanitárias exigidas pela Agência de Vigilância Sanitária Anvisa. Para cruzeiros, a resolução divulgada em 29 dos 10 define o limite de passageiro permitido nos navios com 75% da capacidade do total da embarcação. Segundo o relato de consumidores, após quase dois anos de espera, o responsável entrou em contato com parte dos passageiros ainda na sexta-feira cancelando reservas, em alguns casos realizados no ano de 2019. De acordo com os clientes, a empresa não ofereceu ressarcimento, mas uma cerca de crédito para que uma outra embarcação fosse escolhida entre 2022 e 2023. Inicialmente, a viagem com Wesley Safadão estava agendada para novembro de 2020 e a venda de ingressos começou no ano anterior com valores a partir de R$ 3 mil no primeiro lote. No entanto, com a chegada da pandemia do Covid-19, os passageiros foram reagendados para março de 2021, época em que teve o novo pico da doença e acabou novamente remarcado para novembro. Agora, com o protocolo definido pela Anvisa, cortes de público precisaram ser feitos, mas não se sabe o critério utilizado pela empresa. Entre aspas, não sabemos quais foram os critérios. Eles não explicam direito, fechou a... Afirma a moradora de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Entre aspas, eles ligaram para a gente na sexta-feira e disseram que era por conta da Anvisa, mas comprei em 2019 no primeiro lote. Eles tinham que cancelar de quem comprou, por último, fechou aspas. Avisou aqui uma mulher que tinha comprado o ingresso para participar desse evento Safadão. E aí, rapaziada, como esse caso repercutiu bastante, Wesley veio a público explicar o que realmente tinha acontecido, o que está acontecendo, onde ele falou que não só está acontecendo com o navio dele, como aconteceu com o de Belmarques, que eu não me engano muito bem agora, com o de Zezé e com outros cantores também. E no final desse desabafo dele, ele falou que está muito puto com essa situação, porque as coisas estão mudando toda hora. Enfim, eu vou mostrar aí o desabafo do cantor. Começar hoje falando sobre WS On Board. Segunda-feira agora eu estava presente lá no navio da promoção, promoção 20 anos, que aconteceu segunda, terça e ontem. Eu acho que essa semana agora começa o navio da Mix, depois tem o navio do Zezé e logo em seguida tem o WS On Board. Vamos explicar um pouco do que está acontecendo no nosso... Bom dia, muito bom dia. Começar hoje falando sobre WS On Board. Segunda-feira agora eu estava presente lá no navio da promoção, promoção 20 anos, que aconteceu segunda, terça e ontem. Eu acho que essa semana agora começa o navio da Mix, depois tem o navio do Zezé e logo em seguida tem o WS On Board. Vamos explicar um pouco do que está acontecendo no nosso país. O navio WS On Board, como todos sabem, né? A gente anunciou ele antes do começo da pandemia e graças a Deus a gente já estava praticamente com todas as cabines esgotadas, vendidas. Enfim, tudo certo. A pandemia chegou, o navio foi adiado e depois foi adiado novamente, que a gente transferiu para março. e chegamos agora no mês de novembro para realizar mais uma edição. No dia 29 de outubro, a Anvisa publicou uma nota que só teria possibilidade de 75% da capacidade do nosso navio. Continuando aqui, 29 de outubro agora, viu, gente? Há 10 dias atrás, 12 dias atrás. Então, ele foi publicado que só poderia 75%, não só do nosso navio, de todos os navios desse período agora, né? De novembro até abril. O que que acontece? O WS On Board está com 100% da capacidade vendida, tá? Como que a gente faz? Qual é o critério que a gente usa para desconvidar 25%? 25% representa mil pessoas, aproximadamente. Então, o que a gente fez? Mandamos mensagem para todos os artistas, vamos reduzir todos os artistas. Gravação de DVD, equipe de gravação reduz também. Convidados, influenciadores, pessoal da rádio, pessoal de televisão que nós tínhamos convidado reduz também. O aniversário do meu filho eu ia comemorar dentro do navio. Tinha família minha que ia também. Desconvidei todo mundo, mesmo assim. Então, gente, quando eu soube que tinha que desconvidar 700 pessoas, meu Deus, qual o critério? É porque é de São Paulo? É porque é do Ceará? É porque é mulher? É porque é homem? Qual o critério que a gente usa para desconvidar 700 pessoas? O que foi que eu disse? Não vou fazer meu navio. Vou adiar novamente. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Foi isso que eu fiz. Só que a lei não me respalda sobre isso. Por quê? O navio da MSC está aí. O navio da Mix vai sair. O navio do Zezé vai sair. Lembrando que o navio da Mix também está com esse problema, porque estava com mais de 75% vendido. O navio do Zezé também está com 100% vendido. O Zezé também está com esse mesmo problema. O navio do Safadão também está com esse mesmo problema. Os outros navios não tinham atingido ainda essa meta, essa margem de 75%. Então os navios que não chegaram a 75% está tranquilo, porque não vai ter que desconvidar ninguém. Mas o navio da Mix, que acontece agora nos próximos dias, o navio do Zezé e o nosso navio está... Então gente, seguindo aqui, quando eu soube disso, eu disse eu não quero participar desse critério, por mim o navio não sai. Só que chega a informação, o WS, se você não sair, você vai ter que pagar a conta do navio mesmo assim. O navio vai estar lá disponível. Se você não sair, você vai ter obrigação de pagar 12, 15 milhões de reais, que é o aluguel do navio que a gente faz. Então é o seguinte, gente, é uma situação muito difícil, uma situação muito delicada. Eu entrei no navio da promoção segunda-feira, soube mais ainda como era que estava acontecendo tudo isso. Tentei falar com o máximo de pessoas para que a gente consiga reverter essa situação, para que a gente consiga pelo menos aumentar um pouco mais da capacidade, porque a gente reduzindo a equipe dos artistas, reduzindo os convidados, reduzindo tudo, a gente vai conseguir. Então assim, ainda existe uma possibilidade, até meio-dia agora, 13 horas, a gente vai ter aí mais algumas notícias para ver se a gente consegue. Que notícia é essa, safado? A notícia é o seguinte, gente, estou tentando ser o mais claro possível aqui, tentando resumir, mas ser o mais claro possível. Vamos lá. A notícia é o seguinte. Nesses dias de novembro até agora, que começaram a sair os navios, já foram feitos, lembrando, para você entrar no navio, para você participar, você tem que ter as duas vacinas, tá? Você tem que ter tomado as duas vacinas, a segunda tem que ter 14 dias no mínimo que você tem que ter tomado, e você tem que estar com o PCR com menos de 24 horas, ok? Então assim, gente, qual é a diferença de 75% para 100% do navio se todas as pessoas que vão entrar lá tem que estar vacinadas com as duas vacinas e com o PCR? Então o que aconteceu? Nesses 10 dias que começou a temporada dos navios, o pessoal da MSC, a empresa MSC, já fez mais ou menos 4 mil testes aleatórios em pessoas que estavam dentro do navio e todos os testes negativos. Então, gente, isso vai ser apresentado para a Anvisa hoje, os mais de 4 mil testes de pessoas que estavam dentro do navio para confirmar, mais uma vez, que se todas as pessoas que vão entrar no navio têm que estar com duas vacinas e têm que estar com o PCR com menos de 24 horas, então, gente, eu fico me perguntando, então a vacina não funciona? Qual a diferença de 75% para 100%? Eu sei que não é, mas às vezes parece até uma perseguição ao meio artístico, ao meio do entretenimento e às vezes a gente fica assim, meu Deus, quem pode nos ajudar? E a gente não consegue encontrar ninguém que nos ajude numa situação como essa. Então o que eu quero falar para os meus fãs, para você, você que está no navio da Mix, você que está no navio dos exércitos, essa informação também serve para vocês, porque a gente está no mesmo barco, literalmente. As normas estão prejudicando todos os navios, né? A cada 10 minutos, quando eu falo que a cada 10 minutos muda a lei do navio, porque as pessoas que foram para o navio do Bel, que demoraram ali para entrar, gente, o critério era um antes da pandemia. Quando foi autorizado o navio, passou a ser outro. No dia do navio, mudou de novo. O Bel saiu, entrou o navio da promoção. Quando foi entrar o navio da promoção lá no Porto de Santos, já estava com outro critério para que as pessoas pudessem entrar no navio. Então, realmente, um manda uma coisa, outro manda outra. A gente tem que estar ali se adequando às situações das leis. A gente tem que cumprir a lei. Mais uma vez, alguém vai falar, ah, você não pode esquecer que está no período de pandemia ainda. Sei, concordo. Nós estamos ainda no período de pandemia. Só que vale ressaltar que, para entrar no navio, só entra com duas doses da vacina e com o PCR com menos de 24 horas. Então, gente, o que eu quero falar para os meus fãs é que estamos ainda tentando fazer com que todas as pessoas... E caso tudo isso que a gente está tentando não dê certo, tá? Se não der certo, quem não for para o nosso navio, quero deixar claro, vocês vão receber o dinheiro de vocês de volta, tá? Isso não existe. Inclusive, falei isso para a promoção. Se isso não ficou claro, eu não sei dos outros navios, mas do meu navio, se 300, 400 pessoas, infelizmente, não puder ir, essas pessoas vão receber, sim, o seu dinheiro de volta, ok? Então, gente, estou aqui na expectativa. Estou aqui orando para que dê tudo certo. Então, até 13 horas, o pessoal do MSC vai estar reunido com a Anvisa, vai mostrar os mais de 4 mil testes que foram feitos aleatórios, tanto na tripulação, quanto no público presente, e todos os testes negativos. Então, a gente ainda está aqui na luta para tentar solucionar aí, para que todas as pessoas participem do nosso navio. Galera, tentei ser o mais breve e o mais claro possível aí para explicar a nossa situação, tá? Deixando claro, mais uma vez, estamos tentando, até 13 horas, a gente vai ter informação, se a gente vai conseguir aumentar um pouco mais a capacidade do navio, tá? Para que todas as pessoas possam ir. Caso isso não aconteça, quem não for, vai sim receber o seu dinheiro. O meu navio, as pessoas que não forem, tá? A pessoa que não for, vai sim receber o seu dinheiro de volta o mais rápido possível. Isso eu já passei para a promoção, tá? Não sei nos outros navios, mas no WS Ombord isso vai acontecer. A promoção é uma empresa, tem 20 anos que realiza navio, só faz isso a vida toda. E os caras estão sendo bombardeados, estão levando a culpa disso tudo. E os caras não têm culpa de nada. A cada 10 minutos, como eu falei, Porto do Santos é uma lei. Porto de Búzios, no Rio de Janeiro, é outra lei. Tá uma bagunça que vocês não têm noção. Mas é lei. O prefeito quer uma coisa, o governador quer uma outra coisa, o presidente quer outra coisa, o presidente quer outra coisa, a Anvisa quer outra coisa. Então, gente, todo dia essas leis mudam. E quem paga o pato? Nós, que estamos realizando. A gente como artista, vocês como público estão pagando esse pato também. Porque o que acontece, gente? A entrada lá do Porto de Santos, gente, uma bagunça que estava. Mas é culpa da promoção? Não. O navio do Bel também foi um tormento. Mas é culpa do Bel? É culpa da promoção? Não. Antes da pandemia, as normas para entrar no navio eram uma. Depois da pandemia, agora é outra. No dia do Bel, mudou. No dia do Bel, mudou. No dia da promoção, mudou de novo. Mas por quê? Porque o Porto de Santos é uma lei. Porque o Porto de Búzios é outra lei. Porque o Porto de Búzios é outra lei. Um prefeito dá uma canetada, o governador dá a descanetada. Meu amigo, tá uma loucura. Estamos torcendo para que nos próximos dias melhorem e dê tudo certo. Valeu? Um beijo. E vamos continuar trabalhando. Vai dar certo. Meu Deus, gente. Não tem nem cinco minutos que eu estou falando isso. Eu já estou recebendo alguns direitos. E por que você vendeu 100%? Se sabia que era 75% só. Gente, o WS Onboard foi vendido antes de existir pandemia. O WS Onboard foi vendido antes de existir pandemia. Ok? Se não está claro, quando nós vendemos mais do que 75% ainda não existia pandemia. Então, e agora? Qual é o critério que faz para desconvidar as pessoas? Como eu disse, eu, por mim, eu não faria esse navio. Mas eu não tenho lei para me respaldar, para dizer, adia mais um pouco para quando estiver podendo ir 100% e todo mundo. Mas eu não posso. Eu vou ter que pagar o navio do MSC. De todo jeito. Eu tenho que sair. Entendeu? Então, foi por esse motivo. E se para entrar tem que tomar duas doses e estar com PCR em 24 horas, qual é a diferença? De 75% para 100%. É isso que eu não entendo. A pessoa chega num restaurante, para entrar, só precisa botar a massa. Depois de estar lá dentro, não serve mais nada. A pessoa, eu assisto jogo de futebol, a gente vê o que está acontecendo aí nos estádios. Né? Então, eu não consigo entender qual é a diferença. Qual é a diferença de um estádio de futebol lotado, o povo se abraçando, gritando, pulando, é gol, é gol, é gol. E aí? Qual é a diferença de estar dentro de um navio? Entendeu? Então, gente, é isso daí. Cada um pensa de um jeito. Minha forma de pensar é essa. Para finalizar mais uma vez, já finalizei três vezes. Estou torcendo para que dê tudo certo. Tudo certo. Tudo certo para que todos os nossos fãs, a gente consiga realizar esse cruzeiro da melhor forma possível. Se alguém puder nos ajudar, porque a gente já tentou tudo quanto era possível. Mas, infelizmente, é muita gente que manda na lei desse país. Enfim. Cada um decide uma coisa. e em horas diferentes, em dias diferentes. Hoje eu estou falando para vocês aqui, tem uma lei. Pode ser que amanhã tenha outra. Tomara que a lei de amanhã é que seja permitido para que todos possam participar. Pois é, rapaziada. Como vocês viram, Wesley Safadão desabafando sobre esse caso. E aí, o que vocês acham do que o Wesley Safadão falou? Vocês acham que o cantor está certo, está errado? De uma coisa, eu tenho certeza. O que o Wesley Safadão falou, eu concordo plenamente com ele. Os caras falam que não pode ter aglomeração. Qual a diferença de 75% para 100%? Aí, outra coisa também que eu gostei, algo assim, um ponto que eu achei interessante, que nos restaurantes, para entrar, você não pode entrar sem máscara. Mas lá dentro, você vai ficar sem máscara. Cara, eu não sei não, velho. Mas está tudo estranho. Tudo estranho. Parece que o governo, alguém aí, sei lá, governadores, eu não sei direito, parece que está com raiva da classe artística. Só pode. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mostrando o desabafo de Wesley Safadão. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, pois ela é bem-vinda. Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto.